Vem, vem, vem Lucas Soares Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só você me ligar Que a pena fica tampa Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falo que eu tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Eu digo que não volto nem a pau E que tudo vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só você me ligar Que a pena fica tampa Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Bacha você me ligar, que eu vou correndo te encontrar Bacha você me ligar, que eu vou correndo te encontrar Bacha você me ligar, que eu vou correndo te encontrar